Não caramba, eu não teimo ali pra ele. Desculpa, mas você me conhece, você sabe que eu não sou assim. Eu não sei mentir, eu não sei disfarçar. Mas também o cara ficava me comparando com a esposa dele, dizendo que eu era melhor que a esposa dele, que eu tinha feito mudança na vida dele. Que mudança? Me fala, que mudança? Porque enquanto a mulher dele tá vivendo a vida dela, ele fica olhando pra trás, como se nada tivesse acontecido. Pô, a grande questão é que eu só quero ser eu, só isso. Eu não quero ser esse ser intocável que ele tá me colocando. Eu não quero saber de tudo, eu não quero usar terninho e usar Louboutin, não quero. Eu acho que ele tava procurando uma nova esposa, e não uma vice-presidente pra empresa dele. Eu só sei que eu não quero ser nenhuma das duas. Não com ele. Eu não quero ser ninguém. Eu não quero ser한다, eu não quero ser. Então, eu toço fent a Jesus. Eu não quero ser aqui. Eu espero ser tão feliz novamente. Eu quero ser an hopos.